Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Chegou hoje. Ok. Não é teu? Não. Não é meu. Mas vai ser quando eu tiver um ananás. Fruta. Fruta. Olha está ali uma bancada de fruta. Ananás. Ananás. Isto não é ananás. Isto não é ananás. Nada disto. Caraças. Sim. Sim. Eu quero é um ananás. Olha ele está a dizer um ananás. Sim. Um ananás. Estive algum esta manhã. Mas já não tens. Oh porcalhão. Vamos aqui às casas de banho ver o que é que se passa aqui. Oh. Olha ali. O que é que é aquela água ali naquela parede? Não é nada. Ai. Passamos cá para cima. Uh uh uh. Ui ui. E tu menina. O que é que se passa? Ah. Esta imagem está muito estranha. Haha. É uma imagem muito... Uma pintura muito... Esquisita. Diz ela. Então não vamos tratar isso. Vou já dar aí. Uma água. Uma água. Uma água. Fica já aguarela em vez de pintura. Não faz nada. Olha para ser um fantasma. Meu Deus. Uou. Entrei no quadro. Ipá. Entrei no quadro. Entrei no quadro. Ui. Está aqui fantasmas por todo lado. Ui. Um. Oh. Isto é o que? Oh. Espera se aquelas portas viram. Um. É tipo um puzzle. Falta fazer este. E. Hehehe. Abriu-se aqui uma porta meu deus. Olha está aqui. Isto agora é o que? Oh. É para aquele buraco lá para de cima. Por que são aqui estes cor de rosa? Ok. E aqui tu. O que é que se passa aqui? Estão loucos. Não percebem nada disto. Isto agora já... Isto agora já vi que é só acertar nestes malucões. Já vi que aqui no chão quando há chão diferente é uma passagem. Por exemplo aqui. Boa passagem. Descobrimos mais um sítio secreto. Vamos partir estas caixas. Pode ser que finalmente a gente conseguir aqui encontrar um ananás. Oh! Um ananás! Boa! Vamos ao ananás Oyoshi. Isto dá para abrir? Dá. Dá para abrir. Dá para abrir? Está ali o nosso Yoshi. Toma! Anda! Vamos! Vamos! Vamos embora! Ho ho ho! Pumba! 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 E agora? A Shine era lá em cima que ouvi o barulho. Eu ouvi o barulho da Shine. Ahn... Isto aqui é o que? Não dá para passar. Ahn... Olha cá! Há ali uma entrada. Lá em cima no teto. E ali há outra. Ui! Ali há outra. Há ali uma entrada e ali há outra. Então... Hum... Aqui há uma entrada. Boa! Seana! Minha сбora! Essa é uma entrada. Então se foreding... E aqui... Wouw. Ca... Já iam. E aqui? Deve haver outra. Deve ser ali. Deve ser ali a entrada do... Caraças. A entrada para a Shine. Um. Outro. Eu como estes fantasmas todos. Não tenho hipótese nenhuma. Por aqui havia um chão diferente. Olha. O que temos aqui é este. Bora. Vemos aqui também ao sítio da Shine. Hehehe. Mega Like e subscreve-se. E acompanha-me sempre ai. Até ao fim de todos os episódios. Esta Shine foi muito esquisita. Havia aqui muitos caminhos secretos. Bora lá amigo. Este valeu ai. Mega Like. Bora. Vamos ver o que é que nos espera aqui. Novamente aqui. No nosso. Hotel. Ok. Vamos lá entrar aqui no tubo. Vamos lá entrar aqui no tubo. E vamos lá para a nossa praia. Ver se temos mais alguma missão do hotel. Ou qual é que será a próxima. Já sabes Mega Like ai. Acompanha-me sempre até ao fim Mega Amigo. Não te esqueças daquilo. Meta. Daquela metazinha de 20 likes. Ok. O segredo do Casino Delfino. Casino tem de ser no hotel. Então temos de ir outra vez ao hotel. Vamos lá. Já sabes como é que é. Aqui quando entras aqui na Sirena Videos. Tens ali aquela caixinha. A caixinha tem vida. Sempre a apanhar a vida ali. Bora. Bora. Bora apanhar a vida. Tumba. Vida. Mega Like. Mega Vida. Bora. Vamos lá. O Casino tem de ser no hotel. Por favor posso ir ao Casino. Ok. Ele está-me a dizer que tem de ir ao Casino. Ok. Bora lá. Vamos ao Casino. Ver o que é que se passa aqui no Casino. Isto já não tenho plataformas há muito tempo. Cheira-me que se calhar aqui. O segredo do Casino é umas plataformas. Bora. Vamos lá. Ok. Ahn! Wow! Ahn! E agora? O que é que se passa? Ahn! 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 Uhn! Como é que se estivesse em casa? Ahn! Ahn! Zeno. O que é que se passa aqui? E tu? O que é que me tens alguma coisa a dizer? Não! 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 Essa é a diferença! Não fica a pena! ... Não, é? Apenas? Eu tenho a pena! Mas tem você! Aí você vai me botar! O que é que se passa aqui? Vamos lá. Nada, nada disto. Aqui é a entrada do casino. Aqui é as slots. O que é que é que é um fantasma? Moedas. Três moedas. Uma estrela. Ta-da. Três moedas. Três moedas. Três moedas. E agora? Super Jackpot. Este já está. E agora devemos fazer um super Jackpot ali também naquele. Bora. E será este o segredo do casino? O que é isso? Você está aqui? Não, não é? Você está aqui? Não, não é? Não! Não, não! Não! Uou, uou, uou! Tá quase, tá quase! Tá quase! Ah! Uou! Meu Deus! Vamos mais para a frente! Aqui já está! Agora aqui em baixo! Vamos mais para a frente! Ainda temos de entrar em um tubo? Meu Deus! E agora aqui é que vai haver platformas, amigos! Ui, ui! Ai, a nossa Shiny está ali! Meu Deus, que loucura! Ui, ui! Mas isto até parece fácil, os cubos são tão grandes. Como é que nós passamos, passamos por aqui, passamos por aqui. Agora saltamos para aqui. Oh! Cuidado! Cuidado aqui com o Zig Zag, amigos! Cuidado! O Zig Zag está a ficar profissional das plataformas! Para ali uma vida! Temos de ir apanhar aquela vida! Temos de ir apanhar aquela vida! Boa vida! Vida! Construção! 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 Isto é blocos de construção! Uipá! E agora? Vamos saltar aqui para este cubo! Boa! Agora! Para aqui! Agora! Para o outro! Agora! Para aquele! E agora para aqui! Boa! Boa! Ui! Estava ali uma vida! Mas eu nem a quis apanhar! E agora? Ui! O Sean! A-ha! Apanharmos esta Sean! Amigos! Tava aqui! Eu para o fim e nem estou a falar! Estava super concentrado aqui! Com certeza a fazer muitos gestos ficou loca amigo! Mega Like aí! Subscriba-se! Não as subscrítas! E acompanha-me aí. Até ao fim, amiguinho. Bora lá.